Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu resolvi fazer aqui fora o nosso vídeo, aqui na área externa, nossa residência em Altos, e bem em frente aqui, a nossa biblioteca, Amália Souza, sala de leitura, e aqui na praça, que leva o nome da minha mãe, Anaide Gino de Souza. São as homenagens que a gente faz internamente aqui, domesticamente. Mas eu quero hoje falar sobre o campeão do YouTube, que é o humorista Whindersson Nunes, que é do Piauí, da cidade de Palmeira do Piauí, e que foi criado em Bom Jesus, e que depois saiu para São Paulo, Rio de Janeiro, ganhou fama mundial por conta do YouTube, e hoje ele faz shows no mundo inteiro. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Whindersson Nunes e o seu momento mais recente. Não tem nada a ver com a questão de particularidade, de lado pessoal. Porque a gente sabe que teve uma questão pessoal muito forte agora, e que isso realmente atinge muito a pessoa, às vezes deixa muitas sequelas. E não é sobre isso que eu quero falar, é sobre a questão pública, apenas sobre isso. Então começa com o próprio Whindersson dizendo que não tem posicionamento político, que não assume posicionamento político, porque ele acha que o posicionamento político iria afastá-lo das pessoas. Porque tem gente que gosta de um determinado grupo político, outro gosta de outro grupo político, e no fim das contas, isso foi o que ele disse há três, quatro anos passados. E no fim das contas, termina prejudicando o próprio comunicador, o próprio youtuber, seja ele um jornalista, um humorista, qualquer outro ramo profissional, que se identifique com essa plataforma formidável do universo online. Então ele diz o seguinte, que ele não se manifestaria politicamente, apesar de cobrado. Naquele momento lá da Dilma, do Lula, ele não se manifestou em momento algum. Mesmo bastante instado pelas redes sociais, muita gente ficava pedindo um posicionamento dele, outros youtubers ficavam pedindo, Felipe Neto, Lucas Neto, PC Siqueira, bora, menino, o Whindersson não disse, se manifesta aí, diz aí o que é que tu está pensando sobre esse governo, ou desgoverno, o que é que você tem a dizer sobre isso. E ele ficou caladinho, ele disse, não, não vou me manifestar sobre isso, porque eu acho que isso não tem nada a ver com a minha atividade. O fato é que é muito interessante, ele justifica também de que, no período em que morava em Palmeira do Piauí, o pai dele, envolvido com a política, terminou sendo bastante perseguido quando um outro grupo chegou ao poder. E aquilo deixou a família extremamente arrasada, extremamente afetada, ao ponto de que, na perseguição, teve negado o atendimento de saúde para sua irmã, que tem um problema de saúde muito sério, um problema cardíaco seríssimo. A perseguição com relação aos empregos, o pai não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Enfim, todas essas questões ele relaciona como motivo, além do que eu já coloquei, para não se manifestar politicamente. Mas isso é coisa do passado, porque o próprio Whindersson Nunes, com toda essa história vibrante que ele tem de ter saído de Bom Jesus, de ter vindo primeiro para Teresina, onde trabalhou como garçom, e durante muito tempo até ele diz, olha, eu sou garçom profissional. E depois disso ele entrou no youtuber e começou a fazer sucesso com aquelas suas esquetes, que realmente são esquetes humorísticas, muito bem construídas, não sabe? Acredito que seja feito em improviso e em sendo ainda mais interessante, ainda mais impactante, mais importante. Não é sem razão, portanto, que ele tem 40 milhões de seguidores no YouTube. E é o maior youtuber do Brasil. Isso sem televisão, isso sem jornal, no começo, porque depois as coisas começaram a aparecer. Mas bem, apareceu até uma denúncia de que ele teria utilizado indevidamente recursos da lei Rouanet, 7 milhões e meio de reais, para produzir um filme sobre a sua história, que é uma história bem jovem, uma história de 20 e poucos anos. Acho que talvez nem fosse necessário um filme sobre isso, ou justificar um investimento tão alto, mas é importante o exemplo. E o exemplo as pessoas podem ver no próprio YouTube. O YouTube mostra isso, que ele é um cara vencedor. Faz shows hoje em todo o Brasil, faz shows em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todo lugar do mundo ele está presente com os seus shows, as suas participações, elevando a moral das pessoas ao contar e mostrar, não apenas contando, mas também mostrando. Porque como dizia Santo Antônio, quando o exemplo falar, a palavra cala. Não precisa você falar, o que precisa é você trabalhar, precisa você dar o exemplo. Isso ele tem feito muito bem. Mas ele parou com a história de não se posicionar. Isso de não se posicionar foi nos governos de Lula e Dilma. Lá ele não dizia nada, lá ele ficava calado, lá ele era neutro, lá ele tinha sua própria história de vida e de sofrimento, para justificar sua não manifestação sobre a política do país, sobre a política catastrófica dos governos do PT. Ele nunca disse nada, o seu posicionamento foi em total silêncio, inércia completa e absoluta. É muito diferente agora em relação, ele mudou, mudou bastante em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho até que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, é a genie de toda essa gente, tem algum problema e se identifica com o PT, porque ali todo mundo é problemático. Mas quando chega com o Bolsonaro, que também é um cara de êxito, também é um cara de resultado político eleitoral, de exemplo para as pessoas fazerem a independência e se elegerem dessa maneira, com esse discurso meio solto, meio sem garantia de onde vai terminar. Ele começa e ninguém sabe como é que vai terminar. Já fiz até vídeos aqui dizendo, olha, por que não te calas, Bolsonaro? Talvez seja esse um dos maiores problemas do presidente da República, não silenciar. Mas o Whindersson Nunes tem feito críticas contundentes, vou citar apenas duas ou três das que eu vi. Primeiro de tudo, foi durante o Ministério da Saúde do Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, quando ele disse, quando o Mandetta foi demitido, ele dizia o seguinte, olha, não ter ministro, viver num país onde não existe ministro da saúde é uma verdadeira catástrofe. Depois o presidente falou sobre aquela história da cloroquina, ou então de que isso poderia ajudar a resolver os problemas da pandemia, e ele disse, por que é que não morre Satanás? Quer dizer, desejou a morte do presidente e ainda fez um xingamento terrível. E por último, numa participação, isso foi os três momentos que eu vivenciei, que eu vi. Inclusive, relatei no meu site, tonyrodrigues.com.br, você pode entrar lá e ver as matérias, bota lá no link, no espaço de busca, você vai ver as matérias que eu produzi sobre essas manifestações do Whindersson. E aí, na última vez, ele se manifestou no programa do Pedro Bial, quando ele disse o seguinte, que o Bolsonaro é um bosta, todo mundo sabia. Repare como é que você se refere ao presidente da República, não é? Quer dizer, sem contar as manifestações do Nando Moura, quando o Nando Moura fez aquele vídeo, não é? Falando sobre a questão da humildade, que precisaria descer um pouco mais do pedestal em que se colocou, porque a pessoa tem que observar a sua história não apenas para falar, mas para mostrar como exemplo. É isso que eu falei, de Santo Antônio, quando o exemplo fala, a palavra cala. E o Nando Moura fez lá uns questionamentos no Twitter e no YouTube, ele não gostou e colocou lá, foda-se. Simplesmente assim, a resposta que ele deu foi essa, quer dizer, não tem mais que responder ninguém, não tem mais que se preocupar absolutamente com manifestação de ser humano algum. Ele já até colocou que antes se preocupava porque as pessoas cobravam uma formação, uma graduação de nível superior, hoje ele não quer mais saber de estudar, porque ele já está rico, já tem tudo, tem avião, tem mansão, tem dinheiro no banco, não é? É muito diferente dos rapazes latino-americanos, sem parente importante, sem dinheiro no banco, e além de tudo, vindo do interior, que talvez fosse o caso de ter vindo na situação que foi, de ter ido na situação que foi, chegou num patamar extremamente importante da sua carreira e venceu. Isso é bom. E hoje pode servir de exemplo, menos com o que ele diz, por que não te calas então? A mesma coisa se aplica ao que se dizia ao Bolsonaro. Por que não te calas, Whindersson? Que aí talvez o exemplo falasse mais alto do que a própria fala. Mas ele recentemente também anunciou no seu YouTube, eu queria registrar isso, para não ficar só a crítica, tá? Que ele anunciou no seu YouTube e no seu Twitter, que... Seu canal e no seu Twitter que vai construir dois teatros aqui no estado do Piauí. Primeiro é o teatro de seu Andrade, em Teresina, com 700 lugares, e um outro teatro na cidade de Bom Jesus, com 100 lugares, com recursos totalmente da sua pessoa física e sem participação de governo algum, segundo ele nos coloca. Então é uma atitude merecedora de louvores, exatamente, e de elogios, porque não é atitude pública, é atitude de um cidadão privado, e que certamente vai ajudar muita gente a sair, né? Porque eu acho o seguinte, se você bate numa lata, se você toca uma rabeca, se você toca um violão, se faz um poema, se canta uma música, mesmo que seja de outras pessoas, mas pelo menos você está fora da situação terrível que a grande maioria dos nossos jovens vivencia na atualidade piauiense e brasileira, que é o encontro com o mundo das drogas. É disso que se fala e é isso que precisa ser evitado, eu acho que é muito importante esse trabalho dele, por conta disso, né? Porque realmente nos coloca num outro patamar. Pelo menos se houver o interesse daqueles que residem nessas comunidades em dar apoio, certamente será uma grande realização. Já é uma grande realização, será ainda maior. Deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, no sino e vamos para adiante, tá bom, pessoal? É Tony Rodrigues, Além da Notícia.